Olá rapaziada, tudo bem? Daqui fala o Big Mac E estamos de volta para mais um vídeo Hoje vou falar um pouco sobre o jogo especial do Ultra Hardcore Com subs, infelizmente, para quem ainda não sabe Aquele jogo que eu combinei com todos vocês, com alguns de vocês Não correu bem, não correu bem Basicamente, o servidor que estava preparado E aquele estava bastante bem preparado até Mas o servidor, infelizmente, não foi capaz de aguentar com toda a gente E houve muito lag Eu vou só mostrar um bocadinho, agora mesmo Para vocês terem noção de como é que estava o lag Estou a perder vida do nada A best image sim é Isso é fome Eu acho que o pessoal Deve haver um banco qualquer de fome Meu Deus, meu Deus Pronto, como puderam ver Havia imenso block lag Em termos das pessoas Elas estavam todas bem no seu sítio Ou seja, o mapa em si não estava lagado O que estava lagado eram os blocos e os mobs Acho eu Ah, e havia também um bug que era da fome Ou seja, a fome estava zero Mas aparecia cheia para alguns players Portanto, eles começaram todos a perder imensa vida E a ficar a meio coração Portanto, isso correu mal Eu decidi acabar aquilo Para aí 20 minutos depois de começar Porque aquilo simplesmente não ia melhorar O servidor não era capaz E já fiz mais testes naquele servidor Mas eu acho mesmo que vou ter que arranjar outra coisa Se bem que toda a redstone e isso tudo vai ficar Obviamente guardada E o mapa provavelmente até vai ser o mesmo Isso logo se vê Mas pronto Antes disso Antes de eu me conseguir preparar nisso tudo Eu acho que vou fazer dois jogos de ultra hardcore Para vos compensar É verdade Dois jogos Um vai ser no sábado No próximo sábado Dia 25 Acho eu Sim Sábado dia 25 E outro no domingo Dia 26 Vão ser os dois jogos Às 4 da tarde Hora de Portugal Hora do Brasil Deve ser menos 5 horas Não sei Vocês têm de ver a vossa zona do Brasil E subtrair as horas que forem Mas vai ser às 16 horas De Portugal Neste servidor Pessoal Eu neste momento estou num servidor público Que se chama O IP vai estar na descrição Mas é o Eximius Gaming O IP vai estar por aqui E pronto Vamos fazer dois jogos Infelizmente Não Muito provavelmente Vamos ter Digamos Intrusos Mas o que é bom Disto É que Qualquer um de vocês Desde que tenha conta original Qualquer um de vocês Vai poder Tentar Entrar Vocês Venham para aqui Para o servidor Eu vou então Só fazer uma demonstração Ok já agora Vamos tentar aqui fazer Um mega parkour de costas Ok Portanto Vocês vêm para aqui Sei lá Peraí 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 F1 Ok vamos tirar isto Vamos pôr umas escadas Vocês entram no servidor E têm de ir para o Solo UHC Lobby Carregam na maçã dourada Solo UHC Lobby Ok pronto Eu já aqui estou O jogo vai ser individual Vocês não vão poder fazer teams E depois Vocês vêm aqui 90 Minutes Games Row 2 Estão a ver Aqui nestes do meio E vão escolher um dos jogos Infelizmente Eu neste preciso momento Não sei dizer Qual vai ser O servidor em que vocês entrar Vocês vão poder entrar Ou seja Aquele em que eu vou entrar Aliás Mas o que eu vou fazer É o seguinte Às 4 horas Então de sábado E às 4 horas De domingo Eu vou Aqui no servidor E também No facebook Porque vocês podem Aqui no servidor Não estar na mesma lobby que eu Mas no facebook Eu vou pôr um post Às 4 horas em ponto Sobre em qual servidor Eu vou jogar Neste momento Imaginem Vamos imaginar Que o jogo era agora Portanto Imaginem que era agora Sábado dia 25 E eram 4 horas E eu via aqui Ok Este faltam 13 minutos Este já está pronto Este faltam 3 minutos E este está pronto Eu provavelmente escolheria este aqui Server 11 Visto que ainda dá um bocadinho de tempo Ou seja Para o pessoal ir entrando Quem chegar atrasado E depois punha no facebook Vamos entrar No server 11 Pronto Algo assim Vocês percebem Mas basicamente é isso Solo lobby A minha net foi abaixo E se a minha net foi abaixo Durante o jogo Pessoal É normal Eu tenho tido imensos problemas De net Ultimamente Eu não consigo resolver Vou ter que Não sei pessoal Mas pronto Se a minha net foi abaixo Como acontece imensas vezes Pronto está aqui O ip O hc.eximusgaming.com Se a minha net foi abaixo Não liguem O jogo vai ser gravado Eu depois no youtube Ponho Não sei se vou pôr os dois jogos O de sábado e o domingo Mas Mas vou pôr pelo menos Um deles Se calhar eu então ponho Highlights de um E o jogo completo do outro Logo se vê Logo se vê Mas Mas é isso pessoal Eu Espero que vocês apareçam lá As informações Se vocês não perceberam algo Vão estar na descrição Mas basicamente Muito rapidamente Uhc.eximusgaming.com Sábado dia 25 Às 4 horas Eu vou estar aqui Vou tentar estar aqui Para Para jogar Num servidor O jogo vai ser De 90 minutos Ou seja Vai ser na linha do meio Porque aquilo tem Tinha 3 linhas De servidor Não é? E domingo dia 26 Também vou Às 16 horas De Portugal Vamos também Fazer outro jogo Só assim Para ver se Mais pessoas Conseguem jogar Não é? E pronto Estejam Atentos Ao Facebook Para saberem Qual vai ser O servidor Em que eu vou entrar E boa sorte Vemo-nos então Nos jogos E espero Espero ver-vos lá Tchau E fiquem super 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 bem Tchau 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 Tchau